Salve família, seja muito bem-vindo aqui ao canal Negócios de Autos, nesse vídeo aqui vamos falar um pouco sobre lasanha Na verdade vamos falar um pouco sobre carros, os que são viáveis comprar e os que são inviáveis Aquele carro que você age por emoção para comprar No fundo você sabe que ele é uma lasanha, é uma arma de fogo Aí você acaba comprando que o seu coração curte aquele carro Por que esse vídeo, Tiagão? Cadê esse comentário aqui ó Rapaz mandou para mim, falou para mim que viu o vídeo de vários canais falando sobre o carro No caso uma Vera Cruz e ele nunca viu ninguém falando mal no carro O primeiro sou eu, foi o que eu falei Será que nesse vídeo que você assistiu, se você dá uma simples pastilha de freio Esses canais dão conta de trocar a pastilha de freio Ou se quer colocar, se quer trocar pelo menos uma paleta Será que esse canal aí, que você assiste os vídeos de carro Se você pedir para ele colocar a paleta no seu carro, ele vai conseguir instalar? Será que é isso? Ou será que ele só faz vídeo com roteiro, olhando informações técnicas E que opiniões terceiras falar do carro? Por que pessoal, o YouTube é uma mina de dinheiro O YouTube dá muito dinheiro E o jeito mais fácil de conseguir dinheiro no YouTube é conseguindo like Porque você ganha like, o YouTube notifica seus vídeos para mais pessoas As pessoas assistem e gera receita Tem canal que ganha 30 mil dólares mensais Principalmente esses canais grandes de carro Então qual que é o jeito mais fácil? Falar tudo o que é carro sempre falando bem Ah, e esse carro tem uma manutenção um pouco mais cara E o carro que é motivo de brincadeira Motivo de zoeira, por exemplo, de maré Falar mal Porque é um motivo de zoeira Então assim, eu vou falar do Nissan Tida Eu vou falar de carros totalmente inviáveis de se ter Eu falo bem Porque você pode ter esse carro Você vai dar o like no meu vídeo Ah, é isso mesmo Tida, é tudo isso que ele está falando Ah, o Jaguar, não sei do que É tudo isso que ele está falando Porque eu quero o seu like O YouTube é isso Muita de gente fazendo vídeo para a internet Atrás de receita Atrás de ganhar dinheiro Né E você pega aí A maioria dos canais São pessoas que sequer Tem noção de manutenção automotiva Nem fala para você pedir Para ele trocar uma coisa de freio Fala simplesmente se ele consegue Detectar qual que é a vela correta Para o seu carro Né O cara não consegue Aí ele sabe que o carro Tem uma manutenção um pouco mais complicada Ele fala Ó, o carro é muito bom O carro é maravilhoso O carro tem uma durabilidade legal Só que tem a manutençãozinha Um pouquinho mais cara Mas nesse vídeo Eu vou falar se a manutenção É um pouco mais cara Ou se o carro é viável de se ter E nesse vídeo Eu vou estar mostrando Um pouco disso aí Sobre lasanhas Que é muito caro de manter Se você entrar Pegar uma Até pode ser Até razoavelmente bem cuidada Mas são carros Com mais de 12 anos de uso Você vai se arrebentar E carros que são inviáveis Comprados Então sem enrolação Bora para o vídeo Pessoal Então é por isso Que eu gosto de falar um pouco Sobre carro também Aqui no canal Eu entendo bastante De manutenção automotiva Além do mais Eu trabalho com isso há anos Família Tem carro que é muito Muito inviável Comprar Você consegue um carro Muito superior Com manutenção Incrivelmente menor Com peças Reposição Incrivelmente mais barata Pelo menos Uma faixa de preço Que é um exemplo Forte car Família Forte car Três cilindros Eu sei saber Que a retífica dele Custa mais ou menos O dobro O dobro do que Do Onix Onix aspirado Não do Onix turbo Por que? O que você ganha em vantagem No motor Três cilindros? Supostamente Era para ser um motor Com manutenção mais barata Você não diz? Vai mais Menos peças Peças mecânicas Tem um cilindro a menos Então se torna Uma manutenção mais barata Mentira Eu estou jogando lá embaixo Mas uma retífica do Onix Custa metade do preço Passa O Ford Ka Vai passar da metade do preço Não é o dobro É um pouco a mais Que o dobro Eu estou colocando Só o dobro Então assim Você tem um Ford Ka Por exemplo Ele é um carro Bem mais problemático Você tem aquela Correia dentada Que é banhada a óleo Que ela custa Dez vezes mais Do que trocar do Onix Ah Thiago Mas o do Onix É para 60 mil quilômetros Só que você troca A correia do Onix Já correia e tensor Você comprando Por 200 reais Ali para você Comprar A correia A corrente A correia Banhada a óleo Comprar o sensor Do Ford Ka Três cilindros E pagar a mão de obra Você vai gastar Em torno de 2 mil reais Beleza Do Ford Ka É para 240 mil Coloca ali do Onix 60 mil Você pagando 200 reais Quantas vezes Você não troca Né Quantas vezes Não dá para trocar Então o que Você tem um motor do Onix Do Ford Ka Desculpa Três cilindros Super evolução Ele não ganha economia Do motor do Onix Ele tem manutenção Tem peças Que chega a ser Cinco vezes mais cara Você tem o preço De manutenção Que é no mínimo dobro Né Mão de obra Então nem se fala Ao você trocar Correia dentada Com o estatal do Onix Cara Um mecânico bom Troca em 30 minutos De um Ford Ka É em torno de 2, 3 horas Um mecânico bom Por isso que Muita oficina Corre Nem quer pegar serviço Ah porque aquele mecânico É ruim Não Porque aquele mecânico Tem muito movimento Ele sabe o tempo Que vai demorar O Ford Ka Vai tomar dele Então ele prefere Fazer serviço rápido Para entrar mais dinheiro Na oficina dele Acontece muito isso E as vezes você está Pegando um carro Por emoção Você não sabe Ford Ka É um carro problemático Não Ele tem sim Seus defeitos crônicos Por exemplo O corpo borboleta Tem uma engrenagem De plástico Que simplesmente Ela rompe E o carro apaga Desliga Se você pesquisar Na internet Tem vários relatos De pessoas Que chegaram perto De perder a vida Quebrou a engrenagem Do corpo borboleta O carro apagou O cara na rodovia Trava tudo Então assim Tem alguns problemas crônicos Tem Mas não é um carro ruim Não é É um carro até bom Tem muita gente Trabalha um Uber Com o Ford Ka Mas se você comprar ele Com o Onix Por exemplo Meu Ele é um carro Totalmente inviável Totalmente Ele não ganha em consumo O motor dele Por ser 3 cilindros Supostamente Era para ser silencioso Mas não é Ele é um motor Muito mais ruidoso Faz muito mais barulho Do que o Onix Não ganha em consumo Não ganha em conforto Não ganha em absolutamente nada Nem em porta-malas O porta-malas do Onix Por exemplo É bem maior Então assim Qual que é a vantagem De ter um Ford Ka Se o seu coração Gosta mais do carro Se acha que é um carro Mais atraente Além do mais Não é um carro ruim Só que se a gente pega Se ele é viável Ele não é viável Somente para você Que vai trabalhar Com o aplicativo Então Agora vamos falar Um pouquinho de lasanha Pô Tiagão Mas meu sonho Vamos escolher uma lasanha Não tão lasanha assim Vamos escolher um Ford Fusion Meu sonho É ter um Ford Fusion Em 2010 Aí você achou um por 30 mil Carro judiado Por fora esteticamente O antigo dono cuidava Sempre mandava Cristalizar Mas na hora que dá um probleminha O cara pula fora O cara quer pôr peças paralelas Aí você achou esse Ford Fusion Por 30, 40 mil reais E abraços Tem manutenção no Ford Fusion Que passa de 15 mil reais fácil E manutenção Que não é coisa de outro mundo Quer saber o que? Por exemplo Uma caixa de direção Família Vem aqui comigo Para eu mostrar para vocês Olha aqui pessoal Estou com uma caixa de direção Do Ford Fusion Família Isso aqui é comprado por internet Eu não conheço o vendedor Isso aqui é Mercado Livre Essa caixa custa 15 mil reais No Mercado Livre Eu achei por 11 mil Mas pelo meu fornecedor Que cobra 15 mil reais Eu sei Se essa caixa dá problema Ele não tira o dedo da reta Ele não vai ficar falando Não foi erro de instalação Não foi profissional adequado Ele simplesmente assume O problema da caixa Para o Mercado Livre Que é um tiro no escuro Com esse muita gente Que já se ferrou Com peças do Mercado Livre Está 11 mil 712 Uma oficina especializada Em caixa de direção Não vai cobrar menos de 1.500 Para pôr essa caixa É só tirar uma e pôr outra Porque olha o tamanho Da responsabilidade Então aqui você tem uma caixa A caixa de direção Do Ford Fusion É problemática Essa é a direção elétrica Não Ela não é Pessoal Esse aqui é o anúncio Mais barato dela Eu achei que ela não é Só que um simples corte Nessa coifa aqui Estão vendo a coifinha aqui Eu dou no zoom Um simples corte nela Aqui Você muitas vezes Não consegue ver Entra umidade E danifica essa caixa elétrica A gente por exemplo Pegou um Ford Fusion Aqui Com a caixa elétrica Com problema Travada Foi procurar Ninguém entendia o que era Foi um simples cortezinho Entrando umidade Com certeza Se o cliente tivesse visto Tinha trocado essa coifa Uma coifa dessa Para trocar Custa no máximo 60 reais Mas não viu Então assim Esse tipo de carro Para você ter esse tipo De lasanha Cara Você tem que pesquisar bem Pesquisar Pesquisar bem Agora que ele vai Numa bomba de óleo Por exemplo Do Sonic Sonic Eu vou colocar o Sonic Não vou colocar o Cruze Que muita gente É uma Cruze de paixão Vamos falar do Sonic É mesmo a bomba do Cruze Pessoal Bomba de óleo Bomba de água Deles São juntas Essa aqui É uma bomba paralela Uma bomba dessa original Tá 1400 reais Bomba de óleo Tem que ser original A gente tem uma aqui Paralela Uma paralela Por esse preço E como vocês podem ver Ela é bomba de óleo E bomba de água junto O que separou A água do óleo É uma pequena Vedaçãozinha de borracha Que separa aqui Essa vedaçãozinha Com o tempo O carro já tem 10 anos de uso Ela vem danificar Mistura água com óleo Aí só de mão de obra Um mecânico bom Que não tira o grito da reta Cobra 800 reais Para trocar Aí o cara fala assim Ah pô mano Tô atrás de preço Ele acha um que cobra Trezentão E compra essa bomba Recondicionada Paralela Opa Recondicionada não Desculpa Essa bomba paralela O que que acontece Ele fala Ah eu vou pegar esse carro Vou vender Né Ele coloca a bomba Mais barata Que supostamente Ele tá vendendo Pra alguém Aí você compra o carro Aí com 10 anos de uso Tem só peças paralelas E o carro se torna Uma dor de cabeça Na sua vida Aí que acontece Pessoas que ficam Desgostosas da vida Por que eu tô falando isso Um cliente meu Tá com um Sonic ali E ele falou que não aguenta Mais o carro Ele se tornou Um cliente meu agora Falou que já pulou De milhares de oficinas O carro só dá problema Ele não sente confiança No carro Deixa eu ver o que que tá Ele tá com um Sonic Em 2013 O carro que tá fazendo 10 anos de uso O carro que tá fazendo 10 anos de uso O Otávio O vendedor falou que era original O vendedor falou que era original O tensor era paralelo Rodou com o carro aí Uns 20 dias O tensor roçou os dentes Estourou o motor do carro Rebentou o motor do carro Né Adivinha só Primeiro ele entrou em contato Com o cara do Mercado Livre O vendedor Ele falou que devolveu o dinheiro Mas não quis assumir a responsabilidade Do tensor Aí ele falou Não Você vai ter que pagar o motor Não quis assumir a responsabilidade do motor E o colega meu falou Não Você vai ter que pagar o motor Vai ter que pagar o motor O cara excluiu a conta do Mercado Livre Né O colega meu tá atrás Eu tenho que processar Complicado família Complicado Quando você cai no mundo das lasanhas Você entrando errado Você tá perdido Tá perdido Aqui eu tenho um vídeo Guia de compra Pajero Aquele vídeo Eu mostro 5 Pajeros Vocês acreditam que das 5 Pajeros Que eu mostro no vídeo Pessoal Aquele vídeo Eu simplesmente entrando no LX Olhando os Pajeros Falar O cara aqui nessa Pajero Fala isso e isso e aquilo Vendo o anúncio Não vi o carro Das 5 Pajeros que eu mostro Duas pessoas entram em contato comigo Foram comprar o Pajero Fundiu o motor Não sabe o que vai fazer No vídeo eu não tô falando pra você comprar É um guia de compra Eu vou vendo E tô olhando Com o cara que escreveu na descrição Vendo o foto Né Não avalei nenhuma Pajero Então o cara tem dois caras Ali que tá com preço De mais de 30 mil reais Às vezes a Pajero era um sonho E é isso que eu falei No começo do vídeo Às vezes o seu carro é um sonho Um outro cliente meu Né Ele trabalha com trailer de Lush Queria comprar uma Pajero Antiga Aquela Pajero Full 98 Pra puxar o trailer Eu falei Cara Você trabalha de segunda a segunda Você tá pondo um carro Com 20 anos de uso Pra moer desse jeito Não O cara foi um carro Um tanque de guerra Eu falei Meu É um carro com 20 anos de uso É um carro com manutenção inviável Aí ele falou Ao parecer que ia pegar um carro desse Você tem que trocar todas as mangueiras Bomba da água Você tem que dar uma geral no carro Tiago Me passa o preço de tudo Fica Cara Mas nem cadastro dessas peças eu tenho E olha que na distribuidora que eu represento A gente tem mais de 30 milhões de estoques E eu não tenho nem cadastro da bomba de água da Pajero Né Então pessoal Você tem que saber entrar nesses fundos Não é assim Ah Mas eu acho tudo que é peça pro mercado livre Então suponha que você pegou O seu Nissan Tida Né Eu não tô colocando muita bomba não Tô lá embaixo Você pegou seu Tida Você tá indo fazer uma viagem São Paulo a Paraná Né No meio do caminho Você passa uma cidadezinha pequenininha Ali lá do Paraná É Rebenta A A A Ajunta homocinética do seu carro Né Você acha que você vai achar uma homocinética pra esse carro Você não vai Você vai ter que se hospedar em um hotel Pedir pra ele marcar no livro Levar dois dias pra chegar Achar um mecânico corajoso pra colocar Né Por que corajoso? Porque numa cidadezinha A maioria dos mecânicos nunca sequer pegou um Tida pra mexer Então pessoal Você tem que tomar cuidado Pra comprar uma lasanha E supostamente Onde você assiste vídeos do YouTube Eu te garanto que esses caras Eu já assisti muito vídeo de opinião sincera Eles não entendem nada de carro Eles tão vendo que um cara Tá dando opinião pra eles Eles pegam informação Ficha técnica Esse carro tem 130 cavalos Tem 18 quilos de torque Esse carro usa correntinha de comando Esse carro tem a bobina tal Tal E fala o vídeo Ah mas eu não tenho que ser um pouco carinha Mas pergunta pra eles Quantas manutenções nesse carro ele já fez Nenhuma Então Cuidado antes de comprar seu pau Família Tô encerrando o vídeo aqui Tamo junto E até o próximo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau